E, então acabou os animais, vamos com a agricultura. Quais eram os trabalhos que se faziam? Porque hoje parece que não estava muito semeado o terreno. Não, agora já não semeia. Mas antigamente, quais eram os trabalhos que se faziam no ano? Imagino que cada época do ano tinha alguma coisa para fazer, não é? Agora é cavar, depois é semear. Como distribuíam os trabalhos ao longo do ano? O longo do ano não era... Por exemplo, no caso das sementeiras, eu chegava a março, alçavam. Eu, no chão do campo, muito, eu saí cedo e de maneira que não estou meio habituado aos termos da forma como se preparava a terra para as sementeiras. Mas em março alçavam e depois quando começava a aparecer a erva, davam outra volta de arado com os burros, com as vacas, com os machos, havia tratoras. Mais adiante chamavam-lhe alçar, vinar, cortar a terra, agora semeavam de uma maneira, depois iam, ou semeavam na hora, lavravam neste sentido, depois iam, cortavam, até chegar a setembro e na cementeira semeavam. Depois tapavam, tapavam e semeavam e depois perdi jovem. Claro, o semeavam e depois, quando depois de semear, abriam o rego, normalmente, porque era assim que tapavam, tanto como hoje se faz com as máquinas agrícolas. Essa fase, nessa fase das sementeiras era isso. Pelo ano fora, alternavam com outros trabalhos. Era podar as vinhas, era podar as oliveiras, era ir à lenha e juntar as vidas das vinhas. Portanto, no período de podarem, começava-se agora a podarem, ia-se podando, depois escavavam as vinhas, depois atávamos-nas, depois tiravam os bravos ao tronco. E ao toro das parreiras, depois voltavam a tirar, ainda quando tinha muita folhagem, tiravam parte da arrebentação, para que as ruas se criassem melhor, para não ficar tudo amontoado, para entrarem mais o ar, entrarem as caldas que lhe deitavam, as caldas de cobre. Portanto, tudo isso, o serviço da vinha, roubava muito tempo. Tinha muita mão-de-obra. Assim como uma mão-de-obra, vinha, por exemplo, a oliveira, era a mesma coisa, era também lavrá-las, recolher, reposá-las, lavrá-las e recolher-la lanha. E apanhá-la. E apanhá-la azeitona e ao tronco também era preciso tirar-lhe algumas sílabas, alguma travisqueira. É isso, nunca ouvi, travisqueira. É um arbusto que nasce, tem uma raiz muito profunda, que está sempre, é difícil a gente arrancar, fazê-la desaparecer do toro das oliveiras. Quando é aí no meio de um terreno, limpo, passa-se no trator e aquilo desaparece. Mas quando está metido, metes-se por meio da oliveira no tronco da oliveira e todos anos está a reventar-lhe. É uma planta que deita... Umas bolas, assim... Deita, se lhe fores aí a ver, a travisqueira já lhe mostrou. Também tenho a ver tudo. Quero que te mostre o que é a travisqueira. É, tenho curiosidade, claro. A travisqueira era uma planta que deita uma flor branca e em seguida umas bolinhas vermelhas. E não tem aproveitamento. Não, não tem aproveitamento. Não, não tem aproveitamento. Já vi os merros comer. Os merros comem a semente de vermelhinha. Um modo... Deixa eu consigo aqui para se apanharem. E o que mais fazia? Ah, os hortas. Preparavam a terra para semear os nabros, as nadiças, a tal dita nadiça, que reinava durante quase o longo tempo do parto do ano. A batata, semeavam quatro tomateiras, os pimentos e as couves. Era do que se ocupavam. A lanha. Dar umas jeiras para o outro que tinha muito mais serviço que fazer. E sempre havia alguma coisa para fazer. Acabou aqui, agora vai lá para o outro lado. Para o outro lado. Vai uma jeira para vermelhosa, a vendida, por exemplo. Como uma roda, não é? Todos os anos assim. Não, 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 não emigravam nem nada naquela, porque era só que na aldeia que viviam. Bom, no tempo do meu avô, do meu avô, ainda foi a trabalhar para a Espanha. A Ormunha. A Ormunha, a nossa Ormunha. É a Ormunha. Semeavam no Tôtrido, era o campo de Salamanca, entre Salamanca e Valladolid. E era uma extensão que aquilo se perdia de vista. Diz que comiam, tomavam o café, comiam e jantavam. Trevisqueira. Mas se diz Trevisqueira. E pois. Mas a forma comum aqui é Trevisqueira. É Trevisqueira. É Trevisqueira. Para imagens. Imagens. Olha, vê. Ah, isso. Trevisqueira. Eu acho que nunca vi isso, essa planta aí. Diz tu? Nunca vi, nunca vi. Diz tu, desta planta, era utilizado para quando uma ovelha partia uma pata. Quando uma ovelha partia uma pata, agarravam em uma tala, a cada lado. Estilo é muito aumentado aqui. Uma pata, agarravam em uma tala e depois com uma folha de Trevisqueira. Com uma, isto deita umas tiges, várias tiges, isto deita muitas tiges. E... Tem várias tiges do tamanho do meu dedo, conforme a terra se for forte, deita umas tiges fortes. Outras, deitava mais filhas, mas geralmente. E daquilo agarrava a gente, pegava, deita tiges. Deita tiges desta altura, as Trevisqueiras, que o nome é Trevisco, pelavas aquilo, aquilo, pegava-se uma ponta e tirava-se a casca e aquilo faz-se, utilizava-se para atar até os sacos ou qualquer coisa. Era uma correia de Trevisco. Com uma correia de Trevisco. Ah, fazia... Iva nas gestas ou qualquer coisa, sabe o que são gestas? Sim. E depois... Um boninho de anha, pequeninho, qualquer, estava com uma correia de Trevisco. Com uma gesta, também. E estava falando para... Quando uma ovelha partia a pata, agarravam em duas ou três talas, embrulhavam uma correia de Trevisco em toda a volta e até a volta. A correia de Trevisco, conforme ia secando e apertando, ia apertava mais. E aconchegavam sempre a pata lá. E assim curavam. Curavam a pata com a correia de Trevisco. Isto eu queria dizer aqui ao meu vizinho. Eu nunca fiz isso, mas eu talvez. E... Deixa eu ver. É que por umas coisas tiram-se outras. Vê, em alguns trabalhos aparece a Trevisco lá. Como é que marcavam o limite entre uma parcela e outra? Malhões. Pedras. Malhões. Malhões, chama. Malhões. Pronto. E... Pedras e piladas. Os terrenos... Como é que eu posso perguntar? Um terreno pequeno aqui na casa, imagino que se chama horta. O horto. É um horto. É um horto. É um horto. Se for maior, já para semear batata ou outras coisas... É horta. É horta. É horta. É horta. E se for maior ainda, para o trigo, para... É uma tapada. É uma tapada. Pronto. Pronto. E se for de... Só para campo, para pastagem? Só pastagem é um prado, não é? É prado. Prado de Chequeiro. Prado? De Chequeiro. Aham. E tem algum... E prado de Regadio, mas Regadios aqui não há. Ah. Aqui é Chequeiro, prado. É um prado. Um prado. Tinha algum terreno que fosse... Do povo, que fosse de todos os vizinhos? Terreno não. Terreno não. Uma era de todos. Era comunitário, não regular. O que tínhamos era uma era. Um espaço onde antigamente se trilhava, se trilhava, se debulhava com os burros a trilhar, um trilho, fechado para os burros, para as vacas, para os machos. E onde se malhava até a Mangualde. Mangualde. O povo se chama Mangualde. Não sei se é Mangualde, se é Mangualde. Mas o povo, eu vou se dizer... Já ouvi as duas formas. Eu... É... Que é aquele assim... Para... Para outra, não é? Sim. E unido a um... E em espanhol como é? É um Mangualde. Mangualde também. É, que assim é. E neste espaço, depois que começaram a vir as máquinas de bolhadoras, aquilo ficou para parar. E passou a ser um prado comunitário. É, todo a gente. Porque era uma zona boa, rica, fresca e passou a ser um prado comunitário. Um terreno, quando fica sem semear? E para que descanse? Para... Para, como lhe chamavam, como lhe chamavam aí, é poesio. Poesio. Poesio, poesio. Poesio. Poesio.